É importantíssimo estar aqui na feira. O Iauveleira é uma empresa de charter de assuntos náuticos. Construtoria náutica, desde que quero começar a construir um barco até que quero fazer charter no Mediterrâneo. Então a gente faz todo o acompanhamento do cliente de fim a fim. Todos os assuntos náuticos, o cliente quer entrar no meio náutico até o cara que já veleja há muito tempo, quer ir para a Antártica a bordo de um barco equipado. Então a gente faz todo esse acompanhamento, trabalha com muitos parceiros, esse é o nosso negócio, fazer os parceiros e colocar o cliente que gosta de mar, gosta de barco, em contato com esses parceiros e fazer o passeio dele, fazer a coisa dele acontecer.